Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat, sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui no meu servidor de inventar DayZill depois de tudo E tô aqui com o pessoal que tá jogando no meu server, 31 players agora, são 10 horas da noite Tinha o filho da mãe atacando o server, mas a gente conseguiu se livrar dele É foda esses caras invejosos né, que sempre tentam derrubar o trabalho dos outros Isso que é foda meu, tipo não sei o porquê que as pessoas fazem isso, tá ligado? Realmente não sei o porquê, mas elas fazem, isso é triste Elas gospe no trabalho das outras né, mas fazer o que? Tá, eu tô muito perdidão aqui, tá? O servidor tá de noite E... Bah, tá muito difícil de... De jogar É muito impossível de... Achar alguém assim no escuro E eu não tô acostumado também Acabei de formatar o PC, então meio que... Bind, não é meio que... Bind né, meu... O bagulho de... Aproximar e desaproximar o sniper com o KUE não tá acertado ainda Tá, como... Tá pro mouse fazer isso, então... Vai me dar um pouco mais de dificuldade, porque eu não tô acostumado a fazer isso com o mouse E nossa, tá muito estranho, não tô conseguindo enxergar nada Botei a claridade no máximo, já que não adiantou muito Vamos entrar na 51 aqui então Eu queria aproveitar e falar que eu vou tá colocando mais base nova no servidor Umas que eu fiz, né? Todas as horagens que eu botei no servidor eu fiz E vou por uma também que é uma ilha Que foi feita pelo Brian Uma bem legal, que é objeto novo do GTA Que eu curti bastante E que tá... Eu tenho bastante server já, porque os... Assim o cara postou Assim que o Brian postou um monte de gente já postou no server Mas eu tô falando antes que eu vou por e tô dando crédito a ilha, né? A ilha, a ilha foi ele que fez Que eu vou por Muito legal a ilha Já o outro mapa que eu vou por Foi o que fiz Que é um... Vai ser lá no... No campo de beisebol Tem ninguém aqui nessas torres, velho Muito escuro, meu Deus, não vai chegar a nada Eu tô... Eu equipei o VIP, tá? Por isso que eu tô com esses itens aqui Eu tinha que equipar o VIP Porque, tipo, agora são 10 da noite Não tinha como eu pegar item e fazer vídeo Eu tenho que dormir cedo Porque eu escuto isso tudo de manhã, né? Então eu tive que apelar pro VIPinho aqui Pra poder tá gravando aqui esse vídeo pra vocês Pra sair na quarta-feira Como eu disse, infelizmente eu não consegui fazer um vídeo pra botar hoje Não... Tá, eu tô achando bem difícil Tá, velho, agora eu tô com medo aqui, cara Eu não consigo ver nada Absolutamente nada Vamos aproximar mais a tela Ai Ó, vocês tão vendo que eu tô com medo da mira, tá, velho Mas tem um zumbi aqui já Não consigo ver absolutamente nada, velho Tem um corpo aqui Subvivente Tá tudo completamente escuro pra mim Aqui eu não consigo ver se tem alguém na torre Não sei se não tem Porra, que coisa ruim Vou quebrar o pescoço ali, que olhando pra cima Ai Porra Não consigo ver nada Tem ninguém aqui Achei que tinha visto alguém Pensei em ter visto alguém, mas não tinha ninguém Aí em cima Eu vou ver se consigo fazer vídeos mais compridos, né Porque o pessoal curte vídeo comprido Só que hoje eu vou ter que fazer um vídeo bem rápido Porque eu tô muito sem tempo Eu não quero ir dormir tarde hoje Porque amanhã eu tenho uma prova Que vale 200 pontos Em literatura E eu quero tirar uma nota boa Pra ser uma matéria a menos Que eu não vou pegar recuperação Quanto menos matéria, pegar recuperação melhor Por enquanto eu vou pegar em umas duas, três matérias Espanhol É uma delas Depois O que mais quer depois Matemática, talvez Química é certo que eu vou pegar Mas física e biologia eu consegui recuperar Então O que vale é que eu consegui recuperar Tem ninguém aqui campeando Milagre É que tem um monte de tiara nova aqui também no server do pessoal Não valoriza tanto a 51 Mas essa área nova que eu vou pôr agora A do A do campo de beisebol Ela tem muito spawn Muito, muito, muito spawn de item Então vai Vai ser uma área muito boa Tem muito mais spawn do que a 51 até em si De itens E eu citei aqui o FPS do servidor em geral pra 100 FPS Os caras colocaram uma tenda aqui Pra que colocar tenda aqui Só pra zoar mesmo Daí eu coloquei pra 100 FPS Né, pro pessoal que Porque tipo, antes eu tinha um limitador no server Que era a 36 FPS Então todo mundo Não Tipo, não tinha exceção Mesmo que o cara tivesse um PC monstro Não ia rodar mais FPS Porque tava citado no server Pro server rodar No PC de todo mundo A 36 no máximo Eu coloquei pra 100 FPS Porque quanto mais FPS melhor né Então não tem porquê De limitar os FPS Porque o pessoal tem PC que é bom Tipo, o meu aqui O meu tá rodando Vamos ver a quantos aqui Ah, não vou nem tirar aqui Ou vamos, vamos ver Ali, agora tá 30 Aqui porque eu tô gravando né pessoal Mas Quando eu não gravo O FPS fica 80, 90 Então Fica bom Felizmente com freps Ele diminui muito Só que nem parece Que diminuiu Eu acho que ele tá mostrando Que é 30 Mas eu nem tô sentindo 30 Aqui, tá ligado Tô sentindo como se fosse um Uns 40, 50 No máximo Ah, não tem ninguém Na área 51 Uma CZEQ aqui Mas eu tô com uma Coyote aqui Coyote melhor ainda Que a CZEQ Coyote aqui melhor que a CZEQ Aqui a Oriental também melhor Só não é melhor que a Brasília Se não me engano M9SD Aqui é um Silenciador É um É um Taser Tem ninguém aqui também Que loucura Onde é que tá esse pessoal É Onde é que tá esse pessoal Os caras mandam apertar Tab ali pra ver Eles na lista Minha mãe me chamou Que apareceu no vídeo também Pois é pessoal A gente vai ter que acabar o vídeo por aqui Então Infelizmente Não encontrei ninguém Foi só um vídeo Pra conversar com o pessoal mesmo E dar uns anúncios Uns avisos Que eu precisava dar pra vocês E Queria pedir desculpas Por não ter tido ação no vídeo Infelizmente Eu tive que voltar Tipo com Eu liguei o server E voltei a gravar Tá ligado Porque tinham tacado o server Eu tive que pegar e ligar de novo o server Não sei quem que foi o filho da mãe Que fez isso Sei que eu vou tentar descobrir E eu vou tentar Arranjar uma maneira De me vingar desse cara Porque ele não vai ficar assim Atacou depois de tudo Tá ferrado Então eu vou fazer o seguinte Vou ficar Vou ser até lá fora Na hora 51 Daí se acontecer alguma ação Aconteceu Se não acontecer Infelizmente não aconteceu E eu não posso fazer nada Então eu vou Pelo menos Tentar uma forçada na barra Vou tentar sair lá na hora 51 Daqui da hora 51 Porque pode ser que tenha vindo Mais gente pra cá Pra ver o que que O que que deu de spawn Acabou de dar Acabei de abrir o server Então os itens todos spawnados Dá uma geral aqui A gente sair de novo Realmente tá tudo vazio Aqui eu acho Que droga É que eu falei pro pessoal Que eu gravar aqui na 51 Então não sei se eles ficaram com medo De vir pra cá Ou se eles não vieram Sei lá Porque eles não queriam aparecer no vídeo Sei lá Dez de cada um Então é isso aí galera Valeu então Obrigado pra quem assistiu o vídeo Se gostaram do vídeo Então não esqueça De deixar o joinha Em favor do seu vídeo Também Inscrever no canal Agora eu tô trazendo Só vídeos longos Com ação Infelizmente Eu só tô Só vou botar esse vídeo Aqui pra vocês assistirem Porque Eu quero que vocês assistam algo Infelizmente Eu tô sem tempo Pra fazer vídeo Porque como vocês sabem Eu gravo vídeo Só no sábado E ponho eles Depois na segunda-feira Mas infelizmente Como eu formatei o PC Na revista Esse meu outro vídeo No domingo Acabei perdendo os vídeos Que eu tinha gravado Acabei não fazendo backup Bem esperto eu né Eu sei Daí que eu me perdendo os vídeos E eu tenho que ter Alguma coisa pra vocês ver né Não quero deixar o pessoal Sem conteúdo aí Pra assistir no canal Então é isso daí Valeu Falou Um abraço Até mais E fui